Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, o nosso terceiro episódio. Não é que está virando série mesmo? Sim, galera, estamos jogando Dragon's Dogma 2, graças a Capcom Brasil, o qual agradeço que nos enviou o game para poder produzir. Esse vídeo está sendo gravado bem antes do lançamento, e eu estou muito feliz de poder produzir com calma o jogo para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Quem ainda não acompanhou, não viu, não está ligado na nossa aventura, link no comentário fixado, dá uma espiada e espero que você goste. Se você já estiver acompanhando, vamos lá para o episódio seguinte. Eu vou tirar aqui minha câmera, vocês estão ligados que eu tiro para poder usar esse conteúdo depois em outros vídeos, né? E vamos lá, caras, vamos lá, vamos lá. Eu troquei aqui em off, eu troquei a vocação do meu peão principal, a Cataline, ela era arqueiro, troquei ela para mago. E eu vou ver se eu troco o meu mago, colocando um outro personagem, uma outra vocação ainda, vamos ver. Porque agora eu vou ficar com dois magos, eu acho que não... não preciso disso no momento, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada já na galera que está aqui. Deixa eu ver, muda aqui, nível 10. Deixa eu ver, nível 10, nível 10, arqueiro. Nível 10, nível 18, mago. Nível 10, isso aqui eu acho que é interessante. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Caraca, muito completo, muito completo. Ok, quero. Contratar, nossa, é cara, cara que é uma desgrama, mas eu vou. Vou dispensar você, meu amigão, Bowie. Leva para você um esqueminha desse aqui. Eu darei dizer, eu tenho acolhido alguns fatos para ser orgulhoso, pelo menos. Delicioso de te conhecer, especialmente se nós compartilhamos uma coragem do sujeito. Beleza. Beleza. Tá, eu acho que essa daí vai arrebentar. Olha o moleque ali. Oi, amigão. Você tem muito tempo para mim hoje? Eu darei dizer... Tem algo que eu come para entender durante as minhas horas escutadas, explorando essas estrelas. E eu queria compartilhar com vocês. E eu quero falar, meu amigão. Eu quero falar, meu amigão. O que esse moleque tá falando, cara? O que é o último do que te dão. Me desculpe por fazer você esperar por isso. Agora, melhor eu sair. Eu não posso ir para a cidade de novo por algum tempo, como eu deveria fazer. Por isso, eu não posso dizer quando vamos nos vermos. Mas eu sinto certeza que vamos em tempo. Talvez mais mais do que pensamos. Até então. Cuidado, amigo. Isso foi muito um dono. Mas eu espero que procurá-lo não fosse um emprego para o cara. Eu acho que é assim. Tem coisa errada com esse moleque, hein? Bem-vindo ao Bjorn e qualidades é o que você precisa se você quiser sobreviver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, antes que você chegue com a trácea, só se lembre-se. Os mares morrem no início da tarde. Tem umas trajes bonitas, né? Para o mago, cara? Deixa ela bonitona. Espera de te ver novamente. Vou fazer um pouquinho mais, por favor. Ah, não. Espera aí. É eu que tenho que doar, né, mano? Ô, Calil. E isso aqui? E isso aqui? Cara, eu não comprei isso aqui. Ah, eu ganhei do moleque, velho. Eu ganhei do moleque na missão. Tá bom. Tá. Da Cataline. Ó, eu ganhei o traje inteiro, Cortez. Da Cataline, hein? Ó, bem melhor a aparência, né? Ixi. Acho que isso aqui não vai ser muito interessante para ela não, coitada. Mas é melhor os atributos. Então vai. Aquele alfo ali, eu sei que ele vai me dar alguma missão. Eu lembro dele no trailer. Deixa eu ver. Olha, mano. Tem uns cabreiríssimo. Mas por hora esse aqui já ajuda. Sempre um prazer. Shopping é tão divertido. A voz dela que é zoada demais. É... Pra lá, eu preciso levar. As coisas que eu tenho e deixar fora, porque eu tô pesado pra caramba. Aqui é uma corda. Vamos ver onde ela leva? Depois que você surgiu. Não, não é você. Vamos ver. Você está vindo. Você vai logo esquecer a fatiga de uma longa viagem quando tratado. Vamos lá. Deixa, deixa, deixa. Deixa e deixa. É, beleza. É, beleza. Cara, acho que ela não pode usar isso aqui, né? É mago, não pra feiticeiro. Tá, tudo bem. Em tudo, Vonworth. Você sabe onde me encontrar. Eu tô numa missão, galera, que é aquela da menininha. Conseguiu uma flor pra menininha. E eu acho que é isso que a gente vai fazer. Vambora. Cadê-se, cadê-se. Cadê-se. Treata-se as mãos de uma história de uma história de mestre. Isso parece promissão. Algumas ideias sobre como a gente pode chegar. Olha, eu ainda tô pesado, cara. O quê que eu... Ai, caramba. A roupa, mano. Eu tenho coisa pra deixar lá também. O moleque me deu um monte de roupa. Bom, vou mandar esse elmo também eu não tô usando então não preciso a roupa a roupa a capa mano capa é da hora para caramba mas vou mandar para lá também a beleza o uso como talismã de proteção e para a maior hospitalidade em Olven muito obrigada beleza agora pelo menos já tô um pouco mais leve um dia eu vou ficar ainda mais e vou ficar ainda mais e qualidades é o que você precisa se você quiser sobreviver então não 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 eu vou pegar o preço só lembra ó meu amigão pega peixe pega isso aqui deixa eu ver aumenta a força tomo que concede a um peão a especialização cirurgião permitindo que tome iniciativa de usar itens de cura no nascem e nos outros aliados mas pô isso aqui é interessante hein tá não vou vender o senão o mais aqui aqui o que eu tô longe demais o que eu tô longe demais o que eu tô longe demais Tá, vamo lá. Deixa eu ver pro caminho que ele tá indo. Acho que ele tá indo pro caminho mais rápido mesmo. Vambora. E aí, galera. O que vocês me falam? Vocês estão curtindo o game? Não estão curtindo? Era o que vocês esperavam? Não é? Comenta aí, beleza? Eu tô curtindo pra um caramba, velho. Tá da hora demais. Eu vou levar o caminho. Tá. Buquê de flores. Ah, boa coisa. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser. Talvez, uma vez que terminamos esse negócio de negócio, podemos nos dar um momento de descanso. Sim, você está correto. Nós conseguimos um monte de flores, como a senhora Daphne solicitou. Agora temos, mas para lhe entregá-lo. Eles não falam por favor, eles falam por favor. Oi, Arisen! Você trouxe-me um monte de flores? Ah, só olhe para eles. Eles são as flores mais bonitas que eu vi. Não conseguimos ver. Estes devem ver os dias da irmãs? Diga, você vai se preocupar muito se eu me perguntasse mais um favor? Oh, eu esperava que eu pudessem contar com você. Meu coração está pensando nisso. Então, você gostaria de me fazer outro favor? Só o outro? Você vê, um dos meus amigos me ensinou um espelho mágico. Ele deveria deixar você encontrar com quem você gostaria. Tudo que você tem que fazer é encontrar uma espelha brilhante. A espelha brilhante, colocá-la embaixo da sua espelha e diga as palavras mágicas. Mas é o problema. Eu estou procurando por toda a espelha, e eu não posso encontrar uma em qualquer lugar. Você achar uma espelha brilhante e trazer para mim, Arisen? É verdade. Eu sabia que eu poderia contar com você, Arisen. Eu vou esperar. Nosso próximo missão é adquirir uma espelha brilhante. Se pá, eu tenho, hein? Não, tem, não. Vamos lá, meu amigo. Ah, é o cara que estava lá na cama. Mas, desde que ele veio aqui, ele se tornou mais pior. Eu entendo como você deve sentir. Mas você deve ver que a saúde de seu filho continua a seca. Não há medicina que pode curtir ele. Ele requer uma tratada adequada. Eu estou procurando por ele o melhor que eu posso. Eu pedi apenas por sua paciência. Mas, se você realmente não pode confiar ele para mim, talvez você gostaria de levar ele para casa com você. Mêhap convalescer em um lugar familiar com ele, vai ajudar com ele para a recuperação. Home, você diz? Quer dizer, nós temos muito pressa, como é. Tudo bem, ele está. Mas, eu pedi meu filho de novo para a saúde. Eu vou procurar ele. Eu sinto. Eita, nós. Vai ter missão Carman, quer ver? Sir, você não deveria estar em... Ah, me desculpe. Você não é paciência, não é? É um prazer fazer sua acquaintance. Meu nome é Eleanor. Eu tenho o privilégio de servir como Alice aqui. Eu me desculpe de não oferecer uma copa de tia, mas eu estou no meio de fazer minhas reuniões com o paciência. Não para mencionar, eu tenho que encontrar a possibilidade de procurar mais ingredientes com o paciência. Oh. Você não vai ter acontecido de conhecê-se alguém que está dispostando para encarar as ruas, não é? Eu sei que é perigoso, mas há um ingrediente em particular que não podemos conseguir sair. Você vai procurar ele mesmo. Eu sou desculpe de além das palavras, senhor. Eu sou desculpe de mim. 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 Onde você está indo, tio? Onde você está indo? Onde você está indo, eu tenho que saber. Não todos os cestos contêm tesouros, sabe? Aqui, se pudesse. Bom, acho que daqui dá para ver onde eu tenho que ir. Aqui está. Onde você está indo, eu vou pegar. Eu vou pegar eles agora. É um malo de esquecer a sua localidade quando precisamos. O que você precisa de me o mais? Fica de boa, hein, amigão? Cara, pra onde eu tenho que ir? Será que tem que dar a volta? É lá em cima, cara. Seguei-me, mestre. Eu sei de um lugar onde nós podemos minerar silva ouro. Eu posso te guiar para o lugar que surgiu, ou a partir do outro lado. O vanguarda é o seu. Fique-se. Você tem que sair daí, cara. Não é mais ou menos do que a gente pode ter esperado. Nós vamos encontrar um uso para ela, eu tenho certeza. Olha lá, mano. Ele tentando a parede, ó. Olha lá. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Você desea me voltar? At once, mestre. Ingredientes são plenitivos aqui, de novo. Eu digo que nós collectamos o máximo que podemos cair. Como eu me lembro, a localização de outra das nossas tarefas não é muito longe de aqui. Nós precisamos decidir qual é o mais importante. Nós não podemos fazer tudo em uma vez. Bom, vamos lá, amigão. Eu posso te guiar para o lugar que surgiu, ou para o outro lado. Bom, se você insistir. Eu só estou feliz que não tenho que levar o caminho para uma mudança. Ah, olha o caminho, cara. Permita-me alterar a nossa rota, Master. Com minhas calculações, essa vai provar mais curta. Então tá, amigão. Vamos lá, né? O que você está falando? Sim, verdade. Há segredos em todo o lado. Eu tenho uma sensação que é o melhor que eu deixo não viajado. Sou eu o único? Isso é uma luta muito alta, Master. Um pode desligar, mas não desligar. Ou tentar continuar. Ah, eu posso fazer isso todo o dia. Da hora. Caramba, menininha. Olha o que você está fazendo. Eu vou fazer, mano. Vem, eu vou levar o caminho. Vem, eu vou levar o caminho. Eu posso levar você para a nossa destinação por a rota mínima. Vem, eu vou levar o caminho. Todos eles têm o próprio motivo para fazer a batalha, mas sabendo isso não faz bem fácil de se juntar os preis. Isso não é grande perigão para mim. Aqui, quem é que sai para que o nosso espalhão? Oh, eu não posso esperar para descobrir o que está dentro. Oh, eu não posso esperar. Certeza que está aqui o que eu procuro, não é possível. É algo que eu encontrei, eu queria que você tenha. Cara, não faz sentido nenhum. Por último, o momento que eu estou esperando. Permita-me de se juntar. O que eu estou esperando? Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu vou usar... Vamos lá. 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 O que você fez, Arisen? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Arisen. Você vai me ajudar novamente se eu precisar, não é? Por favor, diga sim. Volte daqui a alguns dias, tá? Ah, verdade. Vamos dar uma olhada no nosso amigo. Onde era mesmo lugar? Aqui. Vamos ver como é que ele se saiu com os livros. Deve estar feliz para um caramba. Isso é utilizado geralmente como material. Um combinação diferentes de material que resultam em criações diferentes. Deixar os ouvintes. Poder nos inimigos nos pergunto. Poder nos pergunto com o somente mais. Seja seguro de manter os mentes sobre você. E aí, meu cara? Enquanto, parece que não importa o tempo, a avarice de aqueles em poder é tudo mas garantido. Mas é claro que eles não servem. Quase riramente assim. O que podemos aprender disso? Aqueles que fazem luz da história são perfeitos por ser destruídos sob sua velha. Tá. Achei que ele teria alguma coisa mais interessante pra falar. Fala. Fala. É porque eu fui perguntar. Os serviços, você vê. O meu tempo naquele tenebroso cobrado, tem apenas desfazido a deterioração da minha visão. Eu olho na página, mas as letras desfazam desfazam de forma. Alas! Eles foram confiscadas na época da minha presidência. Como eu lembro, as posições de presidência são feitas dentro da sala de palestra. É um lugar em que poucos têm acesso à lei, como você pode imaginar. Mas, como eu ouço, masquerades estão sendo feitas. Masquerades com um grande grande atendimento. Por favor. Se você puder entrar na sala de palestra, talvez você encontre uma oportunidade de liberar os meus pobres espectáculos. O que você diz? Se eu estiver em sua moeda, com esses espectáculos em mão, eu poderia realmente passar por um dos meus tomes. Diga-se, infiltre a local e encontre a sala de palestra. Você é a minha única esperança. Eu vou sair em sua moeda. É um monte de missão. Vamos lá. O que é isso? Volta. O que é isso? Volta. Caraca Encontre o óculos do cara Encontre Encontre nessa residência dela Caso fosse do seu interesse Esse do perseguidor Eu não consigo entender, mano Não tem lugar, mano, onde tá Opa Não, isso aqui é do escultor Não tem destino Loucura, né? Loucura Loucura, né? 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 Em todos os lugares Você é um inimigo, né? Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Venham Que lugar da hora. Onde será que tá o óculos do maluco? Puta, outra roupa cortês, mano. Já tem. Se pá, é as mesmas. É as mesmas. Vou vender depois. Não é pra cá que eu tenho que ir. Eu entendi. Mas dá vontade de explorar tudo, cara. Onde será, velho, que o nosso amigo deixou o óculos? O que eu posso fazer para você? Tchau, tchau. Eu estou na mesma missão ainda, né? Encontre os óculos confiscados. Tem nada, mano. Senhor, como eu posso ser de assistência? Opa, aqui, mano. Opa. O ideal acho que é sair por lá, né? Vambora. Estou muito orgulhosa, mas eu vou fazer isso. Bom, bom. Bom, bom. Esse ladrão está aqui por uma razão. Talvez no descobrimento nos nos aborre. Você! Bem, isso simplifica as coisas. Nós já temos o que é necessário aqui em nossa posição. Está na mão. Está na mão. Está na mão. Está na mão da minha gratidão. Olha o Aclinder. Beleza. Beleza. Um lugar para chamar de lar. Vamos ver essa parada aqui. Um lugar para chamar de lar. 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 Mulher, olha... Leve a três miasmas. Isso não é amplamente conhecido entre os homens comuns. Sim, senhor. Essência cristalizada deixada por uma aparição. Cara, não tem isso aqui, não. Ah, me desculpe. Eu tinha pensado que você estivesse aqui para me trazer mais... Se isso não é o caso, você vai ter que me desculpe. Onde eu vou achar a aparição, mano? Teoricamente, andando pela noite, apareceria alguma coisa, certo? Eu não acredito nisso, mas eu estou torcendo para aparecer alguma coisa, mano. Não é possível. Vamos lá. Os ingredientes são muito boas aqui. Eu digo que nós recebemos tanto quanto possamos. Cara, eu tenho tanta coisa. Não. Vamos lá. Hum... E aí 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 Mano eu vou dar tudo para o peão cara Não deveria mas ok Vambora Só para dar uma aliviada Rápida tá ligado E aí 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 Eu queria que aparecesse alguma coisa vai mas não vai Eu acho que eu vou deixar isso aí E aí E aí Só quando eu realmente Enfrentar algum bicho e conseguir isso aí eu volto mano Não Não dá não E aí E aí E aí E aí Se você quiser Tem uma obesity E também Estou pesado demais, ainda. Estou pesado demais. Estou pesado demais. Estamos chegando. Você chegou. Fico feliz de te ver, amigo. Então, o que você diz? Você gostaria de viver aqui, na minha presença? Como eu disse, você não precisa se preocupar com o lugar. Muito obrigado, amigo. Eu sabia que eu poderia contar com você. Eu vou parcer novamente em uma semana. Mas, até então, adiante. Nós vamos encontrar um melhor restante em uma presença do que fora dos elementos, eu acho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você está até chocando? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. tá mano por enquanto é isso continuamos pesado caraca peraí será que esses bagulhos são pesados mano eu preciso vender uma galera que ousar para melhorar minhas armas minhas coisas na moral a 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 Ah, isso é legal. Mas agora eu acho que eu vou focar no Brent, mano. Na missão principal. Acho que a gente já... Passou muito tempo, cara. Longe do objetivo principal. Vamos tentar mesclar um pouco, né? Pior que ele só aparece de noite. Bem-vindo para o que nós precisamos de todos os tipos de alas aqui. Vem de volta em qualquer momento. Tem muito que devemos ter cuidado. Se nós precisamos, você vai precisar infiltrar o palácio para juntar evidências de desas. Eu me desculpe para perguntar algo tão perigoso de você. Mas eu medo que nós temos algumas opções outras. Eu tento fazer o mesmo através do meu próprio canal até agora. Mas eu ainda não consigo descobrir tanto como um risco. Eu gostaria que eu pudesse fazer o trabalho mesmo. Mas minha station me desculpe de me desculpe de desculpação. O que você diz, sua senhora? Eu vou pedir essa tarefa de você. Eu vou garantir que a porta para a regenta da regenta aberta entre as minhas e as minhas. Eu pedi, use esse tempo para fazer sua investigação. Vamos anoitecer mais um pouco aqui então. Bem-vindos ao início, senhor, todos os tipos de alas aqui. Sempre um prazer. Vamos, Ulrich. O Ulrich é o cara que sabe tudo. Vamos embora. Toda hora ele me guia. O que eu deveria chegar até hoje? Eu já vi as perninhas curtas. Vamos, eu vou levar o caminho. Eu vou levar o caminho. Eu estou ligado, mano. Eu estou ligado. Algumas vezes, esse é o único lugar que eu vou fazer. Algumas vezes. Algumas vezes. A galera já está confiante já em mim, isso é legal. Eu vou levar o caminho. Eu acho que eu estou cansado Eu acho que eu estou cansado Mas é muito possível É melhor você ir embora Se um dos outros guardas te espire Eu vou ser forçada a jogar meu parte Oh louco Nossa Nossa Calil Oh não vou comprar mais roupa não Caraca Estou ganhando tudo Deixa eu até anotar isso Como dica para passar para a galera Não compre roupa Não compre roupa Você ganha no mapa Mas eu vou comprar mais Eu me conheço Não, vamos embora Mas eu vou comprar mais Não compreendo tudo Cara, pior que o negócio tá pra lá, mano. Tô no lugar certo, moça. Ó, já me chamando de majestade, é isso aí mesmo, galera, é por aqui mesmo, vambora. Tchau, tchau. Cara, o lugar é enorme. Eita, pega a mulher aí. Ai, que louco. Nossa, eu ia entrar no quarto com a mulher lá, véi. Quem tá lá? Eita, mano, eu sabia. Olha lá, eu sabia. Eu sabia. Era o moleque, olha lá. Cara, ainda bem que a gente ajudou esse moleque. Puta merda. Sabia. Olha lá. Sabia. Ainda bem que nós ajudamos esse moleque. Olha, mano. Mano, se eu não tivesse ajudado, imagina a merda que ia dar agora. Tá. That is no longer a concern. Tis clear that we are allied in purpose. Tá. My word, you mean to say that you are the true arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Could mother have had a hand in that as well? Regent Kyn Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kyn, tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You aught leave the palace at once. Hmm. Huh? This room turned up little of interest, but I have a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. Escaparemos. I couldn't sleep. I could destroy my ship. Boa, Leo. Eu tava na cara com o moleque era o que é, né, meu? Eu tenho até medo de ficar parando perto de NPC, mano, porque toda hora eles pedem missão. Né? É. Anything for you, Arisen. Off I go. O que você acha que você encontrou evidência da rei da rei da rei. Me acha que isso seria de interesse para o Capitão Brandt. Vamos lá informá-lo? Eu nunca vi um tipo assim. Eu diria que meu próprio mestre estaria astutado para aprender de sua existência. Antes. Oh, há algo escrito aqui. Não poderia suprir para dar um pique. Bem-vindo ao Pior e a qualidade é o que você precisa se você quiser. Não, cara. Aqui. Caraca, mano. Cada melhoria gasta uma nota também. Misericórdia. Essa armadura está diferente, não está, mano? Mas é diferente. Tipo, cadê a outra parte da armadura, velho? Falta outra placa aqui desse lado. Outra parte da armadura no braço. Esquisito. Na imagem ela é diferente do que eu estou vendo. Olha lá, ó. Ela é diferente, cara. Bom. Talvez conforme a gente for melhorando ela, vai conseguindo mais coisas, sei lá. Vai mudando a aparência também, né? Pô, se tiver isso, vai ser lindo, hein? Esse lance de mudar a aparência conforme você vai melhorando. É muito importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Não é muito importante. Não há para entender. Não há uma certa razão drinka. VITALIÇA, o que é assim? Pedra afintizada com uma magia miraculosa, feita de fragmentos de VITALIÇA, contém o poder de trazer... Trai os mortos, de volta à vida, tá bom. O que é o seu objetivo? É muito importante. Se nós fortalecemos, se nós fortalecemos... Agora há algum tempo, Tua dizia que a falsa Sovereign, se recuperou. Mas como eu ouço, ele agora não é capaz de caminhar. E então, a honra de valer, os palestinos no palestinos. A falsa Sovereign, ainda não é o nosso poder. O que é o que ele dizia, o que ele dizia? 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 É, o que ele dizia? Então, o que ele dizia? Muito é feito com as aparências como uma reunião, e seria o mais inteligente de se vestir quando se juntar com os outros reveladores. Bora! Isso aqui parece ser legal, hein? Acho que eu já sei como me vestir. Hum... Vamos lá! Vou pegar os lances de cortês aqui, hein? Deixa eu até colocar umas paradas... Ah... sono, sono... não... Hum... Umidades, não... Você sabe onde me encontrar... Tá, vamos vestir o bagulho... Ó... Ó... Bonitão, hein? Brabo! E... Remover, remover... Beleza... Tô pesadão... Mas eu sou bonitão... Deixa eu só... Beery, nessa hora, senhor. Você deve ter bastante uma história para contar. Cara, eu nem vou mexer. Você sabe onde encontrar. Vou deixar assim mesmo, e vambora. Depois que você surgiu... Vamo lá, Claudia. Vamo lá, Claudia. Que roupa esquisita. Lembra do Garrett vestindo uma dessa. Foi uma jornada eficiente... Mas nós fizemos... Nós devemos esperar aqui, até que o seu negócio seja feito. Eu tenho um lugar... O meu só olho, minha watch terminou sem incidentes. Mas a noite fica com você, ou é que está fazendo aí? Hum... Não há tanta paz... O corpo é que está lendo, é! Cara, eu acho que é aqui, mas se pá, deve ser de noite, né? Cara, eu tô aqui já, velho. É, mano, eu acho que é de noite. Certamente é de noite. Tem um banquinho ali embaixo, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, certeza. Cochila aí, vorta. Tá quase. Tchau. 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 Eu acho que não é agora. É. Definitivamente não vai ser agora, não. Eu acho que quando for o momento, o jogo vai avisar. Eu acho que eu tenho que ficar fazendo isso aqui, ó. Ficar dormindo na casa da mulher, lá, sei lá. Opa. Olha aí. O Sven, mano. Se eu não tivesse encostado naquela hora, receio que a nação teria... Olha, cara. Mensagem do Brent. Ganhamos uma espada. Interessante isso aqui, hein? Ó. Rapaz. Espada nova, mais poderosa. Quero. Vamos depositar aqui o que eu não uso. Bom, sobre essas roupas eu ainda vou ficar com elas. Poder ser que ajude. Esse lance de talismã de proteção, mano. Que parada é essa, velho? Eu acho que é só pra vender, né? Ser que eu quero dar uma forma muito importante para a sua direção. A boa dorme faz maravilhosos. Então vamos. Um dia novo, um novo perspectiva. Beleza. Só que certeza, a gente vai ter que ficar esperando. Dádiva de caridade. Volta lá onde a menina estava depois de alguns dias e veja como ela está. Deixa eu ver. Visite o Fúvio, um escultor residente. Esse da sombra. Invasores, retorne ao vilarejo daqui a alguns dias para ver como as coisas estão. Sipá, mano. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Será? Mano, é tanta coisa. Eu vou tentar fechar as missões que eu tenho em aberto, cara. É isso. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Deixa eu ver. Para a gente chegar lá, mano, nesse lugar, é uma viagem até que mais ou menos. Ó. Nós estamos aqui, ó. É bem longinho. Deixa eu ver. Eu não queria usar a pedra, mano. Mas eu vou usar. Essa é a viagem rápida do jogo, galera. Só com essa pedra aqui. Nós chegamos bem o suficiente. Onde está a próxima? Onde está a pedra? Onde está a pedra? Ah, está zoando. Está zoando. Tá bom, meu amigo. Vamos. A treta já está comendo, velho. Todos os inimigos estão tentando. Mas eles devem se encaixar com eles. Isso foi um tempo de tempo, Derisen. Os Saurians não há mais, eu vejo. Isso é duas vezes que você chegou ao nosso rescate. Você é mais do que um amigo de Tahrá-Village-Saurerism. Nós realmente não podemos... Aqui ele está! Eu encontrei o nosso problema. Jonas! O que é o significado disso? Esse bóxido bóxido entrou e venceu em um cavernão de cavernão. Quantas vezes nós dissemos que ninguém irá lá. Mas ele só teve que pôr o seu nariz onde ele não adorou. Não há dúvida. Ele é o que derrubou o ataque dos Saurians. Desculpe-me. Eu nunca pensava que isso aconteça. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu 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 perdi. meu computador. Eu perdi. Eu perdi eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Cara, é um set completo Esse é legal Esse é legal Esse também Os dois são legais Mas olha esse aqui Provavelmente pra estar usando Esse aqui Só que essa sainha Não cabe bem em nós Mas bonita, nossa, achei muito louco Muito louco Se eu estivesse usando uma guerreira, com certeza Eu ia usar esse aqui Mas eu vou levar Você, putz, e agora? É, mano, esse é bonitão Esse é bonitão, vai Deixa eu ver se tem alguma coisa Deixa eu ver como é que fica Ó Estilosaço, mano Gostei Espero que você veja de novo Espero que você veja de novo Ó Ó Estiloso, velho Essa penona aqui Essa física deliciosa Olha isso aqui, mano Que coisa ridícula Misericórdia Ó É da hora pra caramba Mas na hora que eu guardo, ó Olha a merda Tá bom, beleza Tá tudo bem Então, beleza A gente concluiu Calma Tô fazendo, mano Tá Tô fazendo, mano Tô fazendo, mano